Virando o Jogo, oferecimento Banrisul. Cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. E Car House, Toyota, é na Car House, incomparável. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 29 de outubro, ao vivo aqui pela RDC-TV, canais 24 ou 524, na Claro Net TV, para o estado do Rio Grande do Sul. E para todo o mundo, para o planeta todo, através das nossas plataformas digitais. Se você quiser as lives dos programas, você se liga nas nossas redes sociais. Se quiser programação real-time, no nosso portal rdctv.com.br. Para as redes sociais, é a RDC-TV Digital, que você vai estar conectado e participando conosco. Bom, assuntos principais do programa de hoje, claro, o Grêmio daqui a pouco enfrentando a Juventude. Primeiro jogo dos dois aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil, onde o Internacional ontem venceu o Atlético Goianiense, lá em Goiânia. 2 a 0, o jogo estava fácil, aí o Internacional resolveu relaxar no final e tomou um gol de pênalti ainda. Também, lances contestados na partida de hoje, tem... O negócio está ficando normal, rotineiro, porque o nível de arbitragem no futebol brasileiro parece que piora a cada dia. Não sei o que a gente vai fazer ou o que se pode fazer. Também vamos falar sobre esse assunto aqui. Hoje, conosco, o Nicolas Wagner, da Rádio Granal. Tudo bom, Nicolas? Como está? Tudo bem, Rogério. Boa noite. Boa noite, boa tarde a todo mundo que nos acompanha e sempre presente o Sáquio Salve. Satisfação a tua presença conosco aqui novamente. Professor Leandro Brandão, da mesma forma, hoje pegou pesado lá no treino, hein? Só porque eu não fui nos outros dias da semana, hoje castigou. Mas foi bom, foi um bom treino hoje. Como pensar, né, Rogério? Boa noite a todos aí. Satisfação mais uma vez. Muito bem. Aliás, o professor Brandão vai trazer hoje... Qual é o vídeo que traz hoje, Brandão? Hoje um trabalhinho para derreter o abdômen, para definir que o verãozinho está chegando, né? Maravilha. Muito bem. Você participa conosco através do Facebook, né? Manda os seus recados aqui, faça como o Adriano Moraes, que já está ligado aqui, ligado. Vamos lá, Rogério Amaral. E o convite para que você esteja conosco, né? E aí, depois, se quiser, curtir o jogo do Grêmio, enfim. Mas vamos lá. Começando com o Internacional. O que foi que você está se rindo? Não, só quero saber o que você aprontou ontem aqui, comandando o programa. Só isso que eu quero saber. Foi de boa. A última vez que eu te deixei aqui comandando o programa, antes de ontem... O Léo cantou. É, vocês conseguiram cantar. O Léo cantou. Aliás, Léo, a caixa de som ainda está aberta aí. Se quiser, em algum momento o programa dá uma palhinha aí, eu libero para ti. Eu libero para ti. Léo, fica quieto. Já chega aquela outra semana... Eu libero para ti. O Léo e o Hugo Larroque fazendo... Eu nunca vi disso. Não, eu... Pela caixa de som fazendo de lá, do suíte, com o Hugo Larroque... Não, olha... Só coisa... Olha, olha... O Aveline queria dançar aqui, né? O Aveline? O Aveline queria dançar ainda. Ah, não trouxe o Aveline. Ontem eu realizei um sonho, né? Chamei Yasmin Luz para ir no programa ontem. Convidei Yasmin, né? Ontem teve entrada ao vivo lá, direto do Sheraton Hotel, daí realizei um sonho, né? Chamei Yasmin Luz. E eu já vi também que ontem tu trouxeste uma colega, né? Ah, Heloísio Bordinho, entende muito. Quando eu não estou, tu traz as colegas, né? Legal, tá bom. Cara, tu teve a honra de apresentar um programa com o Vera Armando, então acho que tu tem que baixar tua bolinha. Baixar tua bolinha porque senão tu se complica em casa. Vera Armando e eu... É uma relação de longa data. Trabalhamos juntos, né? Ih, meu Deus, já moramos no mesmo prédio. Ih, rapaz, você não sabe nada da história, né? Então tá bom. Ih, tá guri ainda, tá juvenil ainda. Então tá bom. Então tá bom. Muito bom. E aí, Internacional ontem venceu 2x1. Vamos ver os melhores lances da partida. Parecia que ia ser muito fácil para o Internacional. Agora é brincadeira, né? Num jogo em que estava fácil, um jogador conseguiu errar todos os lances que participou. Potker. Até o chute que ele deu, que podia ter entrado, ele conseguiu errar. Que coisa impressionante. Partida horrenda. Não, tanto é... Olha só para a gente ter uma noção de como é um jogador que tem que buscar novos rumos, né? Tem que buscar novos ares. O gol do Internacional, Rogério, o Inter fica tocando a bola por mais de um minuto. Todos do Internacional tocam na bola. Exceto um jogador. O Pótica. O Pótica foi o principal articulador dos ataques do Atlético Goiânia. É. Como sempre. E era dois passes ali que dá contra-ataque assim de maneira bizonha. Quantos foram titulares ontem? O Lomba. Cuesta. 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 E a gente pode contabilizar hoje o Marcos Guilherme como titular, né? A medida da lesão do Bosquilha. Marcos Guilherme vira titular do Internacional, né? Na lateral esquerda... Moisés. Não é titular o Moisés? Eu não sei quem é titular nessa lateral aí. Pode ser. Pode ser. Não discuto. É uma briga. É uma briga no setor. É. É uma briga no setor. Depois do gol? É. Depois do quê? Depois do gol foi fez ontem, né? Aí o gol. Quem é que deu o passe para ele? Leandro Fernandes. Leandro Fernandes. Leandro Fernandes, que foi o destaque da partida. Foi o jogador da partida. Fez a estreia com a camisa do Internacional, né? Que é bom gol. Tu já está agora... Fez a estreia. E deu na... Não, 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 não. E deu na... Não, não, não. Fez a estreia e deu, né? Não repita, por favor, a heredia que você fez no programa aí, questão de duas semanas. Não repita isso, por favor. Ele bate ou não bate bem na bola? Por favor. Só me responde. Não, faça... Não, ele... Repita. Repita a comparação pelo Nicolas Wagner, que a gente não estava no programa. Não, o Nicolas, eu lembro. Não, não repete. Deixa assim. Eu só quero saber o seguinte. Ele bate bem na bola ou não bate bem? Ele bate bem. Bate bem. Ele tem uma batida diferenciada na bola. Bate bem. Tanto que escanteio, falta ele que está... E esse pênalti, o Abel Hernandes entrou para fazer o pênalti. Para fazer o pênalti. E todos estabanados, né? Claramente de quem não tem que acuente, né? Jogaram pelo lado, próximo a gente... De fundo, não precisava. Tem outra marcação. E botou o jogo na partida de volta, né? O... Ah, um a zero aqui já... Mas o Leandro Fernandes, ele não é um jogador desprezível. Não. Muito antes, pelo contrário. Ele é um jogador... E ele mostrou ontem. Aquele passe para o Moisés, para o gol. É um passe de primeira no meio da zaga. Que pecado essa cabeçada, né? Até esse... E foi ele, não foi? Ele tem boa qualidade. A cabeçada? Pótica. Ah, foi o Pótica? A cabeçada foi o Pótica. Por isso que... Ele fez o gol. Agora o Pótica, ele cabeçou bem. O que eu vejo que falta para o Leandro Fernandes é a inteligência esportiva, né? Tanto na parte emocional. Ele é um jogador que tem muitas expulsões na carreira. Quanto na própria leitura de jogo. Mas vale a menção que o Eduardo Cudeli gosta, né? De pegar esses jogadores por vezes aí que não tem um sucesso muito grande na carreira. E transformar, né? E buscar aí uma reconstrução. Qual foi o último clube dele? Não foi em Guatemala, uma coisa assim? Não, estava no Independiente. Não foi ele que jogou? Ele terminou o contrato e daí ele veio para o Internacional. Eu digo sempre assim, eu gosto de esperar um pouco para fazer uma avaliação mais correta do jogador. Olha só, ele faz a tabela perfeita com o Moisés aí. Legítimo 2-1 aí. Faz a tabela perfeita com o Moisés. O que está acontecendo com o Leandro Fernandes é parecido com o que aconteceu com o Abel Hernandes, né? Dois jogadores que estavam um bom tempo sem atuar. E são indicações do técnico Eduardo Cudeli. Então era natural que necessitasse um pouco mais de tempo para pegar esse ritmo. O Abel tem marcado gols. O Leandro Fernandes já deixou dele. Então não somos jogadores espetaculares, mas são jogadores úteis. É, bem aproveitáveis. Exatamente nisso. Então, eu vejo o Internacional ontem foi o Internacional de sempre, né? Ele, uma intensidade no início do jogo, tal, e depois forçosamente tem que recuar. Mesmo com um time bastante mexido, né? O padrão foi o mesmo dos titulares. Tanto em estrutura tática quanto nessa questão de começar lá em cima pressionando. O Inter até fazer o gol já tinha criado oportunidades. Depois dá uma recuada e consegue o segundo gol e no final estava levando o desconto. Mas a situação está bem encaminhada. É, o problema do Internacional é uma coisa só. É falta de qualidade, né? Falta de futebol. Agora, enquanto está naquele futebol intenso, de pressão, da correria, marcando em cima a saída de bola do adversário e tudo mais, o Internacional está preponderando. A hora que o adversário começa a jogar e que o Internacional precisa que, especialmente se o meio campo jogue, porque ali é o coração do time. Se o meio campo não tem qualidade para jogar, para sustentar uma defesa e abastecer o ataque, acabou o time. E é isso que a gente vê do Internacional. Aí o Internacional, um dia, o que acontece? Um dia ele toma um gol no último minuto de um atlético goianense. No outro dia ele sofre o empate do Flamengo. No outro dia ele tem o jogo virado pela Universidade Católica. Tudo no segundo tempo, né? É, mas o curioso, né, Roderick, o Inter perde o gás no segundo tempo, mas ali no segundo tempo ele botou alguns jogadores titulares, né? Era para ganhar qualidade ali, né? Botou ali os três jogadores que vêm jogando. Sim, mas o Cudê se obriga, inclusive, quando os titulares começam jogando, ele se obriga, inclusive, a fazer o quê? Ele se obriga a botar os reservas no segundo tempo também. Mas ontem inverteu, daí ele não tinha os jogadores titulares e começou a botar no segundo tempo e o time caiu igual. Pois é, mas por quê? Porque falta, é o que eu defendo a respeito do Internacional, falta futebol para o Internacional. Futebol no sentido de jogado, de qualidade. Falta o Internacional, não adianta. Mas daí, quando o Inter pensou no nome do Eduardo Cudê, ele vem entregando exatamente o que ele compreende de futebol e o que o Internacional tem de qualidade. Ele até gostaria de ir ali naquela função onde, ora, joga o Edenilson e anteriormente jogava o Bosquilha, um jogador que pudesse auxiliar um pouco mais na criação, mas que fosse mais novedor. Eu sou um cara muito curioso, qual é o recado que tu estava passando para o Nico, para o Nico Las Wagner? Não, sobre o time do Grêmio, algumas alterações ali do time do Grêmio. Me engana que eu gosto. Tá bom, é o time do Grêmio. Sobre o Inter é uma questão física, né, Rogério? Agora estão te ouvindo. Agora estão te ouvindo. Tá, vamos lá. Porque o calendário é muito apertado e esse estilo de jogo que o Eduardo Cudê gosta de imprimir exige muito na parte física. Então, o desafio para o Inter me parece saber dosar isso melhor. Porque começam muito fortes os jogos, mas depois acabam faltando perna. Quando tem que mexer, acabam faltando algumas opções de qualidade. Então, o desafio para o Inter, que faz um campeonato brasileiro em especial muito bom, é dosar o ritmo para que não sofra tanto nos finais das partidas. O problema é que a nova pré-temporada foi muito curta, né? Eles tiveram toda a quarentena, três meses para preparar fisicamente, para ter uma pré-temporada e continuam remando no preparo físico. Tanto o Inter quanto o Grêmio, né? Isso que é curioso. Eu quero pedir para os nossos amigos, telespectadores e internautas, especialmente o Kleber Moscopi, o Luiz Henrique Prates de Moura, o Adriano Moraes e a Adriana Dicke, e o Pedro Lara, que me mandaram um recado aqui, o Tiago pensa que ele vai me enganar, mas vocês estão atentos e alertas aqui e me mandam os recados. Então, só me digam o seguinte, se agora vocês estão ouvindo o Nicolas Wagner, se já está tudo ok com o áudio, com o som do Nicolas Wagner. É, mas eu acho que deveria ler alguns outros recados aqui, por exemplo, aqui o Ailton Nunes. Boa noite, Rogério. Sou teu fã, assisto todos os dias o teu programa, mas este Tiago é demais. Esse recado do Rogério não é, cara. Não é, não entendo essa coisa, não entendo isso, não entendo isso. É, como diz o Adriano Moraes aqui, Rogério, não deixe o Tiago Rocha tomar conta aí. Ai, cara, a pioridade é que teve esse recado ainda aqui. E a questão do Internacional é a seguinte, no Bem Amigos de segunda-feira, o Eduardo Cudê elogiou os jogadores e tal, mas nesse elogio ele embutiu também uma análise de que, ó, enquanto der nós vamos fazendo, nós vamos estar aí disputando enquanto der. E essa, para mim, é a grande questão, a grande pergunta. Até quando o Internacional vai aguentar isso num campeonato brasileiro, por exemplo? Até quando o Internacional consegue se sustentar nessa primeira colocação ou nessas primeiras colocações do campeonato brasileiro, com falta de qualidade e jogando sempre esticado, no limite, como tem jogado? É, mas daí é a limitação do que o elenco do Internacional tem, né, Rogério? E a gente viu ontem no jogo contra o Atlético Aniense. Até não sofreu porque o adversário também tinha os seus desfalques, também tinha algumas ausências, mas o Inter é isso, né? Até o Cuca falou que os três líderes da competição têm os melhores elencos do futebol brasileiro. Eu discordo, discordo, não vejo o Internacional como um dos melhores elencos do campeonato nacional. O Cuca falou isso. Eu não vejo isso. Eu não vejo. Acho que o Flamengo é o clube de maior potencial. Tanto é que se tu vai em casas de apostas, tá pagando um e-mail pro Flamengo campeão brasileiro. Então, tu deposita mil, tu ganha mil e quinhentos. O Internacional, tu aposta mil, tu ganha quarenta e um mil reais, por exemplo. Então, pra tu ver como é a diferença do próprio patamar, que hoje é o Internacional, num comparativo ao Flamengo, que, na minha visão, é o grande favorito pra conquista do campeonato nacional. Na melhor das hipóteses, o Inter tem o quinto melhor elenco do futebol brasileiro. Flamengo, Atlético, Palmeiras... O do Grêmio, o do Grêmio... E talvez o do São Paulo. Eu gosto do lento de São Paulo também. São Paulo, eu acho que o problema é jockey, é piloto. Eu não consigo ainda... Esse técnico do São Paulo, Fernando Diniz... Eu não gosto do Neto, né? É dinizista. Dinizista? Dinizista. Não, não é. É que eu... Acho, sei lá... O que o Kudê tem até demais, em alguns momentos, da força, da pegada, do vamos e tal, e não... O Diniz me parece meio... Quer ser muito acadêmico, muito o futebolzinho jogado. É, ontem, na Sul-Americana, o São Paulo perdeu o treinador do Lanús, que não jogava uma partida 226 dias. Está brincando? É. E o Sange, o centroavante aquele, 40 anos do Lanús, fez dois gols. O careca aquele? Não, ele tem um descabelinho. É, não é o fortinho aquele? É o fortinho. É o fortinho aquele? O que o Bressan marcou aquela vez no treinador do Libertadores. Aquele treinado pelo professor Brandão? É. É. Pô, é. Mas sobre o Inter... Quantos jogos o Lanús não jogava? 226 dias. 226 dias. O argentino não voltou ainda, né? E o São Paulo perdeu. O São Paulo perdeu 3x2. Mas voltando ao Inter, o Eduardo Cudê, ele sabe melhor do que ninguém das limitações do seu elenco, tanto é que sempre fala isso nas suas coletivas. E ontem chamou atenção, ele dizendo que o Inter já precisava de um reforço para a meia, antes da lesão do Bosquilha, e que agora precisaria de dois. Mas ao mesmo tempo ele disse que no ar é plata, não tem dinheiro. Então, ele até fez uma analogia, depois da pergunta do nosso colega da Rádio Grenal, Bruno Flores, diz que é como um churrasco, né? Não tem dinheiro para comprar as melhores carnes, mas tem que fazer o melhor churrasco possível com as carnes que tem. Tem que fazer um bom assado, né? Um assado. Um assado que, por exemplo, tem no Santo Antônio. Pois, hoje não tinha o... O Kudê pode pedir umas dicas lá para o Jorge Aika, que é o melhor assado lá para ele ir lá para o Jorge Aika. Pensei que você vê o jogo lá hoje, Tiago. Ah, de novo? É um monte de fome, Rogério. Está louco? Todo programa é a mesma coisa? Aliás... Ah, não. É que tem jogo, Tiago. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou inverter, Aninha. Vamos puxar o Santo Antônio, então, já que eles falaram do Santo Antônio, vamos puxar aquela foto do Santo Antônio, que eu vou inverter. Olha aí, hoje, hoje é dia... Eu vi a tua fotinha no Instagram, hein? Tu viu a minha foto no Instagram? Eu vi a fotinha no Instagram. Ah, na catega, né? Com vinhozinho ainda. É, porque... Depois do treino. É malaco esse Rogério, hein? Depois do treino. Depois do treino, sim, claro. Depois do treino. Metendo proteína, rapaz. Diga, meu. É, como é que não? E um carboidrato também. Exato. Como é que não vai? Me liquidou no treino lá de manhã. Aí, chego lá, porque todo dia 29 no Santo Antônio tem o Nhoque da Fortuna, como é tradicional, nos dias 29 de cada mês. E o Santo Antônio, churrascaria, restaurante, primeira churrascaria do Brasil, a origem do Santo Antônio, da família italiana, a família Aita, é na comida italiana. Então, o Nhoque está sendo resgatado e agora, todo dia 29, tem o Nhoque. Mas é só dia 29 que tem o Nhoque. Hoje era com isca de filé. Está aí na foto. Negócio espetacular. E com degustação, degustação do Vinhos do Mundo, lá do meu amigo Leocir. Teve degustação. E está valendo para o jantar. Até às 10 horas da noite está... O Santo Antônio está aberto lá, viu, Bradão? Saindo fincado. Já direto para lá. Olha aí, Bradão. Bom, lembrando que você pode pedir também, 32 22 31 30, é o telefone da teleentrega do Santo Antônio. Vamos à mensagem do Zafari e a gente volta em seguida. Vamos continuar falando de Inter, de Grêmio e também muitos recados aqui. Rapaz, eu estou tomando um laço aqui do João Cosme. Em seguidinha eu vou falar. Vamos à mensagem do Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos para cá, um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. É, e a gente se encontra no Zafari. O João Cosme está me dando uma porrada aqui. Quem é esse Rogério Amaral falando mal do Inter? Esse gremistão. O Grêmio está bem, não é, Amaral? E o Kleber Moscou dando risada aqui do que fala. Ah, está bom. Olha aqui, olha. O que mais? É que tem muitas mensagens aqui dos nossos amigos que eles querem só nos ajudar. Então, a gente tem que entender, quando nós temos algum problema técnico, alguma falha técnica, como agora estava no áudio do Nicolas Wagner, os nossos amigos telespectadores são os primeiros a se manifestar. E com razão. E com razão. E vocês têm que fazer isso, porque vocês nos ajudam realmente a gente a corrigir os nossos problemas. Afinal de contas, essa é uma emissora jovem ainda, são dois anos e meio no ar, uma emissora que saiu do zero. Então, a gente vai fazendo os ajustes. Isso aí. Vamos tomando o puxão de orelha de vocês e é assim que as coisas vão se ajustando. É como um treinador com os seus jogadores. Tem que ir cobrando sempre. E a gente está justamente... Pede para ele falar, mas continua desligado. Mas eu acho que agora está tudo ok. Agora foi, agora foi. Agora foi. Agora foi, agora foi. Adriana também. É o seguinte, eu sei que o Nicolas Wagner conhece muito futebol e eu estava tentando derrubar ele para não parecer, para não brilhar no programa. Pode ter uma estrela no programa, não sou eu a estrela do programa. Nem o Rogério pode brilhar mais. É verdade, é verdade. Então é isso que aconteceu. Bigodinho do mal volta para a Grenal? É a pergunta. Ainda não, ainda não. Quem sabe um dia. Ainda não. Quem sabe um dia. O pessoal está sentindo falta lá. Sente nada. Todo dia. Sente nada. Mas o Lula sabe. Sente nada, sente nada, sente nada. O pessoal está comemorando. Diz que o Tudor está bem na live, viu, Nicolas? Mas? O Hugo de Bom Vieira que está dizendo aqui. Mas? Só passar um pente no cabelo. Poxa, meu. Que maravilha. O Kleber Araújo está dizendo Boa noite, Rogério, Tiago, Nicolas, Brandão. Podem falar, mas segue o líder. Sábado estaremos aí. Disputando o Sul Brasileiro de Fute 7 com o time Fórmula 1. Jogam Ribamar, Ademir Alcântara, Apoleto, Flávio Mendes, Ney Santos. Mas não estarão. Mas, ô, Kleber, o que adianta tu dar o nome dos caras que não vão jogar? Ô, Kleber, me racha a cara, Kleber. Olha o Tiago como gosta. Olha o Tiago como gosta. Ô, eu estou lendo. Ô, Kleber, me deixa no chão aqui, rapaz. Puta, ele está enchendo a moral do time. É, mas estou pensando que os caras vêm tudo aqui, mas não. Esse Sul Brasileiro quebrou o jogo da base no final de semana, Rogério. Perdemos 6, 7 jogadores da base por essa competição de 7. Bem importante também a competição de 7, né? É, do Sul Brasileiro. Mas a gente tem uns 7 jogadores, a gente cancelou o jogo no final de semana até, óbvio, todos. Na Gold Sports, na Gold Sports que vai ser disputado esse Sul Brasileiro de Futebol 7. Tem a... Projeto do Assis, do Ronaldinho. Tem a participação do Grêmio, né? Tem. Com o Falcão, como um grande... Mas o Falcão não vai jogar esse, parece. Não vai jogar esse. Não joga esse? O Falcão é a Copa do Brasil que ele vai jogar. Ah, perfeito. O Falcão. E ele vai jogar 6, 7 partidas, 10 mil cada partida. É esse. O Leonardo Oliveira está perguntando quem o Inter vai buscar para o meio campo. Bom, o Cudê deu luz alta, né? Na diretoria do Internacional ontem. E ele falou, né? Que o Internacional não precisa só de um meio campista, mas de dois meio campistas, né? Entretanto, o segundo vice-eleito, Alexandre Chaves Barcelos, que está respondendo pela pasta, falou que é muito difícil, né? Agora ele está. Agora ele está. Agora ele está. Poderia estar respondendo desde o começo da temporada, mas não quis, né? Não quis jogar. Uma das figuras para reforçar o meio campo seria o Maurício, né? É. E essa troca com o William Potker, mas agora parece que esfriou. É um jogador com características parecidas com o Bosquilha. Um pouco diferente. Mas seria um jogador para ser uma alternativa ali para o meio campo. Pois é, mas eu continuo não vendo o Bosquilha sendo esse jogador de construção no meio campo. Não, não é. Para mim, o Bosquilha, o Patrick, o Marcos, o Guilherme, são todos jogadores da mesma função. São jogadores de pegar pelo lado do campo, jogarem mais adiantados, não são jogadores de construção. É que o jogador ali desse time do Eduardo Pucudel, que joga centralizado, ele tem muito mais a função de vir buscar a bola ali entre o zagueiro ou o volante e conseguir distribuir para os lados do campo. Para o Patrick, para o Denilson, para o Moisés, pelo flanco esquerdo, para o Heitor, pelo flanco direito. Então, é para fazer esse serrote no meio campo. E o Bosquilha vem conseguindo fazer isso. Para fazer o quê? Serrote, cortando assim, vai e volta, vai e volta, serrote. E esse é o mesmo futebol que tem o facão, então? Facão. Tem o facão. É tudo da grande família da construção civil do futebol. É uma marcenaria. É, da construção civil do futebol. Não começa com essa de família que... Da família, da família. Agora a família virando o jogo, né? Não tem a família. Família Grenal, agora deixa lá com o Nikolaus Wagner, vai tomar conta da família Grenal. Aqui é a família virando o jogo. Aliás, falando em família virando o jogo, Rogério, temos a escalação no Grêmio, já na... Já? Já, já foi a última. Ah, então vamos lá. Para o professor Leandro Brandão aí. Escalação. Olha aí. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman, Diogo Barbosa. Ó, está provando que o Diogo Barbosa está mais titular do que o... É, mas o Vitor Ferraz está na lateral direita. Se joga o Diogo Barbosa, joga o Diogo Barbosa. É, se joga o Orelha, ela joga o Porteza. Ele compensa sempre um lado e o outro. Lucas Silva, Matheus Henrique e o Isaac compondo o meio campo. O Isaac... O Isaac aí está o quê? Mais pela direita, será? Ferreirinha? Como meia? Não, meia. Centralizado, né? Meia. Pepe e Ferreirinha fazendo a troca, né? Que bom, né? Deve começar... Se dobrou, né? Tinha que colocar o Ferreirinha para jogar, né? Mas aí quem vai ficar pela esquerda? O Pepe. O Pepe e o Ferreirinha pela direita? É, mas vão... Vão trocar. Vão trocar durante o jogo. Eu acho que essa é a grande virtude, já desde o Everton e tudo mais, de poder fazer essa troca. Enquanto o Alisson não volta... Qual é o problema do Alisson? Tornozelo. Aquela pisada que ele tomou lá. Tornozelo. Aquela pisada... Aquela pisada do Daniel Alves. Que aquele juizinho... Não, Daniel Alves, não. A pisada nele foi do Tietê. Não foi do Daniel Alves aquela pisada? Foi o Tietê. No Alisson foi o Tietê. Daniel Alves é outra pisada. Foi no Luiz Fernando. Foi no Luiz Fernando. Não, foi um show de pisada. Não, só para ver a lesão do Alisson todo esse tempo. E aquele juizinho sem vergonha de ruim não deu sequer a falta no lance. Sem vergonha de ruim é bom. Cartão amarelo nem pensava. Não, não foi. Mas o que tem à disposição, Renato, para mim esse é o melhor time. Não faria outra alteração. Ah, pode tocar ali o Vitor Ferraz pela Orihuela ali, uma questão de gosto. Cortez e Diogo Barbosa também. Mas a disposição, esse é o que tem de melhor. E o GPR, né? Mas o GPR também precisa confirmar, né? O GPR até poderia entrar no gabisacto, né? Precisa jogar e entrar pau-ferro. É a mesma coisa que está acontecendo com esse outro menino internacional, com o Praxedes. Se não se ligar 220 na tomada antes de entrar em campo, o Jean-Pierre até liga, mas a bateria dele dura pouco tempo. Esse é o problema. Quando eu digo bateria, é justamente a intensidade, a movimentação e a intensidade do jogo. E não querendo dizer que o Praxedes seja ruim, longe disso, mas o Jean-Pierre na minha visão tem mais recursos. Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Não, o Praxedes precisa correr muito mais, não que o Jean-Pierre não precise, mas precisa muito mais justamente para compensar, porque ele não tem a qualidade técnica que tem um Jean-Pierre. Temos o Juventude também na tela, se quiser chamar. Claro, com certeza. A equipe da Serra, a Naúcha. Aliás, eu não ouvi, mas depois peguei o programa hoje de manhã na Grenal, o vice de futebol do Juventude que deu uma entrevista belíssima para vocês. Muito bom. Oswaldo Pioner, muito esclarecido, bem boa entrevista mesmo. Inclusive, da maneira como estruturou com os recursos esse time do Juventude. Sim, é um time bem organizado pelo pintado, o Juventude que se reforçou bem para a Série B, atualmente está no G4 e tem jogadores conhecidos, né? Renato Cajá, Wagner principalmente, mas é claro que o grande destaque é o Breno, é o artilheiro da Série B, jogador que atua ali pelo lado esquerdo. É muito demais. E o Grêmio tem que ter muita atenção ali pelo lado direito de defesa. Se der espaço, o Breno é fatal. Eu gosto muito desse centroavante de muita movimentação, que é o Dalberto. Explosão, né? Força e inteligente para jogar. Esse time do Juventude é um time bastante experiente e com certeza vai brigar até a reta final para a primeira divisão. Nery Barreiro já é jogador de disputa na primeira divisão, é o Tinho, o Bochecha é jogador do Botafogo, o Cajá também é rodado, o Wagner é muito rodado, o Breno Lopes vive uma grande fase. É um time muito competitivo esse time do Juventude. E esse goleiro, o Marcelo Carné, para mim é titular no meu time. Goleiraça, né? Seja ele com a camisa vermelha ou com a camisa tricolor. Para mim, ele é mais goleiro do que qualquer um dos que estão em Grêmio Internacional. E pegador de pênaltis também. O Juventude avançou e chegou até aqui muito com conta dele. Várias fases nos pênaltis. Sim, sim. Esse meio campo do Juventude, com o João Paulo, o Bochecha e o Cajá, e dá para colocar o Wagner junto, embora ele atue mais pelo lado direito, é um meio de campo que muitas equipes da Série A não têm. Não têm. Por isso eu trato como um jogo muito difícil para o Grêmio. Muito difícil. Claro que o favoritismo é todo do tricolor, investimento muito maior, tradição muito maior, mas olha, o Juventude acredito que faz frente para esse time do Grêmio. Bom, vamos falar e continuar falando em seguidinha aí sobre o Juventude e o Grêmio, ou o Grêmio e a Juventude. Um grande abraço para o nosso colega Cid Jesus, que está nos acompanhando. Sucesso, amigo Rogério Amaral. Sucesso também para ti, como sempre, Cid. Luiz Henrique Praste de Moura. Ô, Rogério, o teu programa é show, sem gritaria e sem esterismo. De vez em quando que o Tiago faz algumas coisas aqui à pronta. É verdade, é de mito. E temos as questões do Internacional também aqui, que os nossos amigos estão propondo. Bom, eu quero falar para vocês a respeito de um Toyota. Um Toyota que eu tenho uma especial predileção nesse Toyota, porque é o meu carro, que é o Toyota Yaris. O Toyota Yaris realmente tem tudo o que você procura para o seu próximo carro, se você ainda não é um feliz proprietário de um Toyota Yaris. Então, tudo o que você procura tem no Yaris. Tecnologia, design, segurança e agora com cinco anos de garantia. E na Car House você aproveita planos com parcelas a partir de R$ 599,00 no ciclo Toyota. Fale com um consultor Car House por WhatsApp. 51, código diário, 2121-1800. Marque para você ter todas as informações a respeito da linha toda Toyota, mas hoje a gente está falando do Yaris e eu realmente recomendo, porque é um belíssimo carro, belíssimo carro. Então, marque pelo 2121-1800, vá conhecer o Yaris e faça um test drive lá com o Yaris para você sentir toda a tecnologia que tem o Toyota Yaris. O professor Brandão, o que o senhor nos traz hoje aí? Diz que era um treinamento para afinar o abdômen. É, um treino para deixar o abdômen marcado aí para o verão que está chegando, né Rogério? É, e o que que é? Tem aí o videozinho, vamos passar ele então. São alguns exercícios com peso corporal que a gente pode executar em casa, na praia, onde a gente estiver. Então, tudo o peso do corpo aí, são as pranchas com variações, né? Prancha com variação. Então, ali foi uma prancha com braço à frente alternando, agora a prancha alta paradinho. Todos eles vão fortalecer e vão ajudar na queima de gordura do abdômen, né? Mas ajuda o abdômen, não é só braço? Não, o braço é consequência nisso aí. É porque tu faz direto, Rogério, tu já tem a prática nisso aí. Isso é para eu entender, para não ficar com pança isso. É, para marcar o abdômen. É que assim, a gente procura fazer no nosso cross training, que é uma atividade que mescla o funcional com a musculação e algumas coisas do crossfit, a gente tem a base do treino, o abdômen, o core. Então, essas pranchas aí são muito mais eficazes do que a gente ficar fazendo aquele abdominal supra da academia, aquele só de trazer a perna para cima, que é o infra, aquele de cruzar a perna e subir lateral. Então, a gente está trabalhando toda a parede abdominal com exercícios que vão também pegar braço, né? Ah, e faz panturinha também, né? E trabalha muito, uma montanha alpinista, que é elevação até o peito ativa muito, né? Ah, e o professor Brindal... Então, são exercícios bem eficazes, né? Então, a gente trabalha muito com HIIT, né? 30 segundos fazendo o exercício, 15 de intervalo. Então, onde a gente bota 5, 6 movimentos ali e trabalha por 25, 30 minutos, a queima de gordura, ela é bem eficaz, né? Agora é o seguinte, trabalha abdômen, mas... Trabalha abdômen. Hoje eu fiz prancha e tu me mandou fazer abdominal também? Não, é... É, mas o teu treino foi variado hoje, né, Rogério? Porque assim, ó... É eficaz as pranchas, mas também a gente trabalha de vez em quando um outro abdominal, né? Mas não aquela coisa que... Corriqueira da academia, que a gente faz o treino lá de peito e bíceps, por exemplo, na musculação. E no final, três séries de 30 abdominal supra. Não, isso aí já está caindo cada vez mais, né, Rogério? Olha aqui, ó... Legal. Brandão, qual é o WhatsApp? Vamos botar o WhatsApp na tela? Faz favor, tá aí. Não, o WhatsApp tá ali, ó. É 51997831477, né, Rogério? E continua aquele esquema? Ainda, né? Paga um mês e treina. Não precisa fechar um ano, seis meses... Não, ainda não, até vir as novidades aí que estão para chegar, né, Rogério? Tá certo. As surpresas que vão vir aí para novembro ou dezembro. Maravilha. Obrigado, Brandão. Olha aqui, ó, maravilha. Olha, realmente a gente fica muito satisfeito quando tem um feedback do nosso telespectador como esse, que o João Roberto Comim está nos mandando lá de Cruz Alta. O que que ele diz? Minha aposta que esta emissora será o futuro da TV gaúcha. E é justamente isso que a gente pretende, João Roberto Comim. Que a RDC-TV possa, como a gente diz no nosso slogan que o Rio Grande se conecta aqui, nós queremos, é justamente isso, conectar o Rio Grande com as nossas coisas. Ontem, por exemplo, tivemos um debate, o último debate na televisão com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, que foi um negócio... Mas, olha, eu diria assim, como se nós, eu disse há pouco que nós somos uma emissora jovem, apenas dois anos e meio, mas era como se fosse ontem a organização que teve, como tudo saiu em todos os aspectos, absolutamente correto, como se já fosse uma emissora veterana e veterana em debates políticos. Então, ontem, esse debate que teve lá o ambiente no Sheraton Hotel em Porto Alegre, foi uma parceria com a LIDE Rio Grande do Sul, com a LIDE Rio Grande do Sul, realmente nos encheu muito de orgulho pelo feedback que nós recebemos tanto ontem quanto hoje. E quero cumprimentar todos aqui da emissora que estiveram envolvidos, desde a equipe técnica até a equipe de produção, a direção da casa. Realmente foi um orgulho e esse recado que vem lá de Cruz Alta nos deixa muito alegres, muito satisfeitos, muito contentes mesmo, porque o esforço que a gente está fazendo é justamente esse, para que as coisas do nosso Estado, do Rio Grande, não só no esporte, mas na política, na economia, nós tenhamos a divulgação para todos vocês e que possa realmente o Rio Grande do Sul ter voz aqui. Voltando para o futebol, o Gilvan da Silva, na opinião dos senhores, qual campeonato o Inter tem real chance de ganhar? Real chance, Copa do Brasil. Acho muito difícil ser brasileiro. Mesmo o Inter mantendo uma ótima irregularidade, campanha de campeão, hoje o Inter faz aproveitamento de campeão, mas real possibilidade, se eu fosse apostar, eu apostaria na Copa do Brasil. Eu concordo, embora esteja claro que o Inter está dando uma prioridade para o Campeonato Brasileiro. Tanto é que priorizou, que preservou contra o Atlético Goianiense para priorizar o jogo de sábado contra o Corinthians. Então, acho realmente difícil o Inter manter esse grande desempenho do Brasileirão até o final, porque é uma competição muito longa, precisa ter uma regularidade muito grande. E aí, realmente, a Copa do Brasil é a que o caminho é mais próximo de um título. Mas sabe que, por vezes, acaba caindo naquele roteiro meio desenhado, a gente pensa jogo a jogo, mas com o Kudem parece que isso é colocado em prática, porque ele já preservou em todas as competições. Ele já preservou na Libertadores, quando entrou com aquele time completamente desconfigurado contra a Católica e acabou pagando com isso. Preservou no Campeonato Brasileiro, quando jogou a partida contra o Palmeiras, diversos jogadores, alguns lesionados, é verdade, mas preservou muitos atletas que começaram no banco de reservas. Preservou agora na Copa do Brasil, neste jogo contra o Atlético-Aniens, e já havia preservado em outras partidas do Campeonato Estadual. Então, me parece que há, sim, um pensamento de jogo a jogo e leitura da competição. Esse jogo dá para a gente preservar um pouco, tirar um pouco o jogador, esse jogo não dá. Me parece que ele vai pensando com o decorrer das competições. Mas eu fecho com o Nicolas Wagner. O que pode ser é a Copa do Brasil, né? Não, ele acha que é a Copa do Brasil, mas enxerga que o Inter está focando no brasileiro. Ah, sim, para o Zé, tu falar sobre a Copa do Brasil. Pois é, eu tinha achado que o Internacional deveria priorizar aquele jogo da Libertadores. Tivesse terminado em primeiro lugar, como as coisas se propiciaram, o Internacional tinha um encaminhamento muito legal aí para a Libertadores. Agora, se passar pelo Boca, aí fica grandão. Fica. Aí fica grandão. É uma moral enorme. Mas aí deve ter o Flamengo pela frente nas quartas de final. É logo e ferido. É só pedreira. É, mas de qualquer maneira fica grandão para o enfrentamento. Sim, claro, dá muita confiança. Dá confiança para o time, para os jogadores, para todos. O próprio enfrentamento que o Inter fez contra o Flamengo deu confiança, né, Rogério? Deu confiança, porque ali são, é que a gente não, o torcedor do Inter não pode esperar o Internacional com rotação, com troca de passos, com muitas triangulações. Não, a qualidade do Internacional não permite isso, permite algumas jogadas trabalhadas, mas muito mais esse sistema de aplicação, de entrega dos jogadores. E dentro da proposta que acaba compreendendo de futebol o técnico Eduardo Cudeu, o Inter teve muito esse, marcou dois gols na proposta que ele gosta, que é roubar a bola no campo de ataque para chegar perto do gol. Vamos falar de Grêmio em seguidinha aí, mais um pouco, já falamos, não é? Mas antes vamos colocar sobre isso de poupar o time, vamos colocar a palavra do Eduardo Cudeu, técnico do Internacional, justamente sobre isso aí. Poupando o time. Bom, tratamos de ver quem são os que melhor estão, tratar de regular a carga física, a apoiar nos nos profissionais que entendem mais disso, os médicos, os fisiólogos, os suplementadores. E a partir daí ver quem são os que melhor estão. Sempre falo de um calendário muito apretado. E, bom, seguramente a quem tem tocado ingressar 30 minutos, 25 minutos, não sientem o desgaste físico do jogo de hoje. E, bom, obviamente que não é fácil tomar essas decisões para um treinador, porque temos que tratar de confiar e de dar minuto a muita gente jovem, na qual é difícil exigir-lhe, não? Porque tem muito pouco minuto na primeira divisão, e, bom, tem que ir crescendo a partir de esses poucos minutos. Importante isso que ele disse, não é? Porque a gente pede muito agonizado, o torcedor fica sempre com aquele pensamento mágico. Ah, não, mas tem que dar oportunidade para o jovem. Mas é muito isso aí. Tem que ser aos poucos, tem que ser gradativo e paulatinamente, porque senão corre o risco de queimar o jogador. Não, e vamos lá, né? Ele já vem dando oportunidade para muitos jogadores do Internacional, né? Zé Gabriel, o Fux já saiu, foi vendido. O Heitor não recebia mais chance do Internacional por culpa do próprio Heitor, que estava com problemas extra-campo. Eu nem gosto de falar assim, ah, estava quebra, não. E Kilos é cível também. É, estava mal, não estava sabendo se aproveitar. Ah, é Zé Gabriel, é Heitor, é o Prachedes, deu chance ele não determinado no Guilherme Pato. O Léo Borges já jogou. Ele vem, dentro das limitações que tem o elenco, ele vem girando. Vem girando. Isso é importante. Bom, por falar em limitações, você que estava com limitações aí para viajar e está querendo viajar, então saiba que os hotéis e posadas do Sesc estão abertos, respeitando um rigoroso protocolo, acima até dos decretos locais, para que você possa aproveitar, curtir aí esses momentos de lazer, com absoluta segurança, tranquilidade e conforto. O Sesc, inclusive, para crianças até 12 anos, é gratuito, a estadia, né, cortesia para crianças até 12 anos. Tem ainda um tarifário com novas opções e o pagamento da estadia pode ser parcelado em até 12 vezes. Acesse o site do Sesc, faça já a sua reserva e tenha mais informações. sesc-rs.com.br barra hotéis. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida aí para falar mais de Grêmio. Sabe qual é a melhor hora para fazer pagamentos e transferências? A hora que você quiser, vem aí o PIX no seu Banrisul Digital. Cadastre-se logo para fazer transações instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até nos feriados. Ah, e os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Eu já me cadastrei. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. É, e esse é um tempo aí, é um momento de tantas incertezas e que você deve contar com quem está sempre ao seu lado. Você que é funcionário público, aposentado ou pensionista do INSS, pode confiar no consignado Banrisul. Banrisul e você. Uma parceria que faz a diferença. Bom, temos mais questões aqui dos... O Pedro Lara diz, o Inter não pode estar priorizando o Brasileirão e a Copa do Brasil para esse ano e a Libertadores para 2021. É a pergunta que ele faz. Deixando a Libertadores para 2021? Pois é, mas aí tem que ou ganhar a Copa do Brasil ou chegar entre os quatro do brasileiro. É complicado, é bem complicado. Libertadores é um torneio aí que envolve os melhores times da América do Sul, mas tem que jogar, tem que jogar. Me explica, o Hugo Larroque está mandando um recado aqui, tem que trazer, eu trouxesse o Hugo Larroque aquele dia que eu não estava aqui, né? Tá bom, traz o Hugo o dia que eu estiver aqui. Não, então, Hugo, eu vou te convidar no ar. Hugo, amanhã estou aqui no programa. Não tem. Tá, maravilha. Eu já vou fechar o programa para ti amanhã também. Ah, é? O Julinho Menezes Júnior acho que vem amanhã também. Ah, então fechou todas. O Hugo Larroque representando o Inter, o Julinho representando o Grêmio, fechou todas. O Hugo diz, excelente resenha, meus irmãos. Espero retornar logo para juntos batermos um papo bacana. Parabéns e na escuta. 100% algodão? É o eslogan dele, né? É o bordão dele. É o eslogan do Hugo, né? 100% algodão. Mas me explica o que ele traduz. Eu vou ter que perguntar para ele aqui. É, eu vou ter que perguntar para ele. Eu não vou ter a competência de explicar. O Jefferson Webster está dizendo aqui, Rogério, hoje 2 a 1, Dali, Grêmio. Ah, mas 2 a 1 é complicado, né? Como 2 a 1 é complicado? Não tem? Vai jogar lá na Serra. Não tem gol qualificado? Vai jogar lá na... Por isso mesmo, vai jogar lá na Serra, vai para o 1 a 0, pênaltis. Tá, mas... Ah, não. Não fecha com 2 a 1. 2 a 1 não fecha. Tá, mas então é ruim para o Internacional também. Porque se o Goianês... Mas o Inter joga em casa. Mas e não tem torcida no estádio? Não, é diferente, é diferente. A gente não pode mais falar o resultado. Aquele dia todo mundo falou que o Grêmio e o Inter, lembra, ia ganhar fácil. Os dois... Bah! Da dupla granada. No outro dia... No outro dia... Tomei uma corneta do Rogério lá no treino, porque a gente falou confiante que o Grêmio é de 2 a 0, sem dificuldades, o Inter também, na Libertadores. Só ferro. E o que aconteceu? Ferro e ferro. Bárbara. Tomei uma corneta. Mas tu e o Thiago, e quem mais estão no programa? O Aveline, né? Aveline. Vocês não entendem nada. Ô, Nicola... Não deixa de ser uma verdade. Não deixa de ser uma verdade. É, eu não estava no programa. Por isso que eles falaram esse monte de negócio que aí, claro, tudo é errado. Olha, eu comecei a ver o jogo e daí eu não acredito. Olha aqui, o Hugo está explicando. 100% orgulhão significa tudo de bom, que está tudo maravilha e de boa. Olha aí, ó. E confirmado amanhã, o Aveline. Não fechou, olha aí. A relação que eu tenho com as pessoas, eu convido as pessoas no ar e já fecham. Cabelinho e Bainovic, né? É. Ah, não, tá na estileira. Não, ele vem na estileira, né, Hugo? Ele vem numa beca, a última vez que eu estava aqui no programa, que era impressionante, com colete, tipo, ah, tá louco. É. Quisesse eu ter a categoria do Hugo. O Rafael Silveira, grande abraço aos amigos, curtindo o programa, enquanto aguarda o jogo e tal. Muito legal. Ô, Nicolas, tu acha que 2x1 também, tu partilha dessa opinião do Thiago aí? É, toda vantagem é importante, né? Mas claro que para o Grêmio o negócio é levar uma vantagem que deixa as coisas muito bem encaminhadas. E 2x1 é um placar reversível por parte do Juventude. Mas o pessoal do Grêmio, que tem falado nos últimos dias, tem frisado muita importância de sair com um bom resultado hoje. Porque sabem que lá em Caxias, por mais que não tenha torcida, é um jogo complicado. Tu assina 2x1 agora? Eu assino. Vai, eu assino. Claro. Eu assino 2x1, sem dúvida. Qualquer vantagem, como estou assinando o 2x1 do Internacional também, independente de ser em casa, fora. E até porque esse jogo vai ser nervoso em função do Daronco. Ah, o vice-presidente, né? Foi o vice-presidente que deu... De futebol, é. Ah, já falamos do vestiário, falamos com o capitão, não vai ter influência para os jogadores. Claro que vai ter influência para os jogadores. Qualquer lance que inverter, qualquer coisa que os jogadores já não gostem, vai deixar os jogadores mais enervados. Daqui a pouco dá um problema, um cartão, daqui a pouco uma expulsão. Acho que aí o Grêmio vai hoje levar uma vantagemzinha nesse jogo. O Daronco vai ter que ter muita sabedoria para esse jogo e não vai ser picoteando o jogo no início, porque aí ele pode irritar mais ainda. Olha, o Daronco vai ter que ter muita sabedoria, tem qualidade, tem capacidade, não se duvida disso. Mas, olha, a situação que o Gaciba e a comissão de arbitragem criou para esse jogo é inadmissível. Inadmissível. Já tem os dois lados, né, Rogério? Se cuidando para não ter um conflito com os jogadores de juventude, ele pode errar contra o Grêmio. Então, hoje é bem complicado para ele esse jogo, cara. Eu não acredito em má fé, tá? Mas é, no mínimo, um desconhecimento do histórico recente, né? Sim, claro. Que já é um absurdo para um chefe de arbitragem. E é tão absurda essa escolha pelo Daronco, tendo em vista o que aconteceu com o Juventude no Campeonato Gaúcho, que até o Grêmio se solidarizou. O presidente Romildo, na terça-feira, lá na Grenal, pediu para entrar no ar conosco para endossar o discurso do Juventude e de indignação com a escala. Não, o Diego Real falou, né, que o Alice Pena Jr. também auxilia e outros atos. Os caras, sabendo do problema, consultam, é complicado, né? Mas, além do que o Brandão falou, eu gosto de usar aquela metáfora da granada com o pino solto, pronta para explodir. É mais ou menos isso que vai acontecer daqui a pouco na Arena. Como o Brandão falou, qualquer coisinha, qualquer inversão de falta, o jogo corre o risco de sair do controle do Daronco e é uma pena, porque teria tudo para ser, e tem tudo para ser, um grande jogo, porque são duas equipes que vêm bem, que jogam bem, né? Que buscam gol adversário. E aqui o programa é ao vivo, Rogério, só para te avisar, né? Acréscimo mais dois minutos, tá? Temos mais dois minutos de acréscimo para o jogo. Se eu quiser. Não, estou te avisando. Aqui eu também sobe, vou se eu quiser. Para. Tem plaquinha que sobe ou... Ah, cara, eu aqui estou trazendo acréscimo, não, aqui é o quarto árbitro que manda, é o árbitro de campo principal. Nos acréscimos é nos domingos à noite com o Júlio Lemos. Júlio Lemos. É o que temos, como o Guilherme dele. Duas horas... Júlio Lemos é o que temos. É o slogan dele, né? É o slogan dele. Do Júlio Lemos, todos os domingos, o debate entre torcedores. Mas tem umas plaquinhas aqui levando que ia até empatar, né? Até empatar. Até empatar. Foi o... É o que o Inter fala de Inter e Flamengo, né? Mas o gol saiu bem antes, né? Teve mais uns três... 51, né? Teve mais uns... Depois dos 49. 49. É, e aí teve mais três, quatro minutos. Não importa, meu Deus do céu, o torcedor colorado não pode se prender a isso. Esse gol estava para sair desde o primeiro minuto do segundo tempo. Bola na trave, na travessão, o Flamengo, o Heitor, o Heitor, o Heitor... O Internacional, da mesma maneira que tomou um rodeão do Atlético Mineiro e conseguiu se sustentar naquele 1x0, tomou um rodeão do Flamengo no segundo tempo. Ah, não, e teve a bola na trave lá do Marcos Guilherme, teve o chute do Patrick. Tá bom. Então, se vai jogar atrás, essas duas têm que ter entrado. Não pode errar. Não pode errar. Tem que ser letal, tem que ser fatal um contra-ataque quando tu vai jogar atrás, recuado. Então, não adianta. Mas daí a gente volta àquela ficha, né? Qualidade. Qualidade. É, pois é. Mas o Atlético Goianense não tem qualidade. Ganhou de três do Flamengo, atacando, né? Não, mas era um Flamengo em construção, né, Brandão? É, e era ainda o Wagner Mancini que estava lá. Era o Wagner Mancini que estava lá. Não, e muitos daqueles jogadores nem estão mais no Atlético Goianiense, né? Por exemplo, o Jorginho, que acabou aquela partida, já é no Atlético Paranaense. Fernando Kaiser. O Kaiser também já está no Furacão. O Ferrares jogou aquela partida, não enfrenta o Internacional porque tem contrato ainda com o Inter. Não, e além do Ferrares, outros jogadores. O Nataniel também, né? Grande o Nataniel. O Dudu. Se bem que o Nataniel não é titular, né? Nem lá não é. Não, não é titular lá. Agora é o seguinte, o Corinthians perdeu em casa para o América do Lisca. Do Lisca. E não surpreende, né? Não. Não surpreende. Não, o Wagner Mancini está enfrentando muita dificuldade lá. Vai lutar contra o rebaixamento até a reta final. Agora tem o seguinte detalhe. Vamos ver se o Internacional não repete o seu histórico, né? De estar dando gás para quem está sufocado. O Internacional é o zero e vezeiro disso dentro de campeonato brasileiro. Já fez isso contra o Goiás, já perdeu para o Goiás e o Goiás jogando com um a menos. Então o Internacional tem que se conscientizar de que tem que ir as ganhas para cima desses Corinthians. É a oportunidade. É a oportunidade. É a oportunidade. Porque depois vai ser o último jogo do campeonato aqui em Porto Alegre. E pode rebaixar o Corinthians, né? Pode rebaixar o Corinthians. Mas acho difícil que essas realidades aconteçam para os dois lados. Ah, eu acho que o campeonato já vai estar decidido. E o Corinthians já chega salvo aqui. Ou rebaixado. Muito bem. Olha aqui, o Rafael Silveira. Grande abraço aos amigos, curtindo o programa. Eu falei. O Luiz Henrique Pratis de Moura dizendo, Rogério, meio a zero é goleada para o Grêmio. Eu também acho, porque o Grêmio... Vamos falar mais amanhã sobre isso. Ô, Thiago, vem cá, Thiago. Eu e aí? É, vem cá. Pode vir aqui. Nós estamos encerrando o programa. Isso, vem. Tá bom. Vem falando. Eu quero que tu leia essa última mensagem do Luiz Henrique. Vamos ver. Rogério, joguei contra Tito. Era... Ah, não. Viu? Viu? Aí não vai. Sacanástico. Não vou nem terminar a mensagem. Não, 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 Rogério. Não, não, não. Não, 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 não. Rogério, joguei contra Tito. Era um grande goleiro. Se está jogando ainda, continua. Ah, mas diz o Luiz Henrique Pratis de Moura. Mas dizem o mesmo de mim. Só para dizer uma coisa. Fechei o gol no jogo da imprensa aí. É, fechou. Construiu um muro. Ganhamos de 12 a 6. Passei, viu, Luiz Henrique? Passei o bastão agora para o Thiago aí. Para os mais jovens. Nicolas Wagner, obrigado. Venha sempre. Valeu, sempre um prazer. Muito obrigado. Não vou cheio. Fica o bigodinho do maior que não gosta. Brandão, um abraço. Até amanhã de manhã. Até amanhã. Até amanhã. Lá no Ciclo 21. Vamos lá. Certo? Certo. E, Thiago, então, tudo certo para amanhã, né? Vai, já fechamos convidados. Já fechamos convidados de amanhã. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem conosco. O Cadu Oliveira está chegando aí com o Dois Toques. Nós voltamos com o Virando o Jogo amanhã, 8h15 da noite. Tchau. Obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Cadastre suas chaves fix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. E Car House. Toyota é na Car House. Incomparável.